Bom dia, boa tarde, boa noite Salve, salve quem tá acompanhando Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Pra dar aquela força, pra dar aquela moral Black Friday, dia 18 de novembro O preço mais acessível que eu consigo fazer Vai tá preço de banana Entra no grupo do WhatsApp se você quiser ser meu aluno Com o maior desconto Que eu já fiz na minha vida Não esquece de se inscrever no canal Que aqui tem vídeo todo dia Bora matar esses cara Caraca, eu não peguei uma kill Faz toda essa volta Eu não peguei uma kill O cara pegou as duas Pelo menos eu não gastei meu flash, né Vou jogar mais focado, rapaz Porque a gente tá chegando em aula mais alta E eu preciso de Preciso me concentrar A partir de agora, acho que as gameplays vão ser mais focadas É, eu mais focado, né O cara pegou o first blood, né É, foi só o first blood, né Do eco Solta o truque Isso Boa Deixa eu só fazer uma coisa Bom Perfeito Ele gastou flash ainda E eu não gastei Eu tô com três stack aqui do meu caçador E eu não tô com três Não achei que ia me matar, não. Foi o Ignite do Chaco, por isso que eu morri. Olha, o Echo foi top. É verdade, o jogo inteiro é dele. É verdade, o jogo inteiro é dele. É verdade, o jogo inteiro é dele. O jogo inteiro é dele. Não tem dano. Tá forte, hein? Tá não? Não forte. Eu dou aquele pra vocês agora, bem. Não tem dano. Ele tá com uma base na minha frente. Ele pode vir por aqui, tá ligado? Tem que ficar mais recuando. Ele ali. Tô com medo do Chaco, velho. Ah, que isso, cara. Como é que isso... Base. Tá bom. Tem que ficar um morro. 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 Ai. Tem que ficar um morro. Tem que ficar um morro. Toma, tchau. É chato, velho. Bom, vou ter que jogar mais safe agora, velho. Até eu fechar esse item aqui. Eu tô ouvindo música com copyright, então talvez eu tenha que colocar alguma musiquinha de fundo. Por cima dessa, sem copyright, velho. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso. Tá vendo, é só jogar de boa as vezes. Ah, tô sem mana. Mandar só me interroga. Só interroguinha. Vamos dar interroga de novo. Eu ia responder. Eu ia responder. Eu ia responder. Eu ia falar, ah não, aqui acabou a mana. Mas eu falei, não, eu vou dar um interroga. Não vou responder porra nenhuma. Aqui é... Minha língua é do interroga. Aliás, você já deixou seu interroga nos comentários? Deixe. Você não deixou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Eu ia matar. Se não fosse esse Ignite, eu matava, velho. Tava até stunado. É o Kampas. A play ia ser bonita, velho. A play ia ser bem bonita, velho. Mas o Ignite não deixou. Mas o Ignite não deixou. Eu já entendi como é que joga contra a Echo. Eu acho, né? Ele vai vir aqui de novo, cara. Vai lá. Ou não, ele tá bem globo, né? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ai, merda. Eu posso ficar aqui, porque senão o Chaco vai vir. Bom, mas eu fechei meu item também, pelo menos. Se eu aparecer aqui, o Chaco vem, entendeu? Por isso que eu tenho que ir base, velho. Não é o preço que se paga, né, velho. Por ganhar sua lane. Vai ser campado. Não tem problema. Acontece. Tem que jogar de maneira inteligente. Foi só o que ir as Gew view do scam. Veja que ia sentir01 dose. Parou de nada. Tchau. Ex howi oねぇ들. Minha choc vai ligado para cada sports. Pega segunda. Virgo suspensão para atossex jogar no outro eh, mas. Passar 2, bom. Éします, avocê, passapelo. Para Perdoa, eu sei. Ele vai ficar? Se ele ficar, eu vou Ah, como é que isso me stunou, velho? Tá aqui, pariu Pô, esse stun do Echo é muito bom Tchau 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 E200, só 600, juro Tchau Ah, mas ele tá top, tu só deixa isso Aperta a R, aperta a R Mano Cara, ele pegou minha kill O Morgana não apertou a R, cara Ficou com dó Não entendi, velho Mas era pra ter apertado o R no E, cara Vamos fechar isso aqui, cara É o Master e Patrolo, né? É o Master e Patrolo, né? E aí Mãe, pô, vem. Mastei o jogo, vendo, véi Era melhor ele não ter aparecido, véi Era melhor ele não ter aparecido, acho que seria melhor pra mim, tá ligado? Tudo bem, eu fechei meu item que eu precisava O cara tem ult de novo, véi, ele acabou de ultar Que porra é essa? Ah, tá balanceado, Riot Ó, matou o mundo Mano, o cara ultou Meu Deus, que absurdo Não, 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 não Hum, cadê aí, véi? Fizendo essa porra, né, véi? Vai, trap, trap, trap Errou a trap, véi Boa, boa Ó meu masterinho Pedindo pra ele dar FF Go, go, go Go, go, go O masterinho fica dando FF, véi O masterinho fica dando FF, véi Go, 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 go O masterinho fica dando FF Caio, 철, cicado, casualties É isso Pai CAN blew O laptop Product station Outro O PC sein overtime Cara, é muito chato jogar com esse tipo de player Tipo Mastery, tá ligado? Ficar dentro do FF É, cadê? O que o Echo falou? O Echo falou que tentar tentou Foi isso? Só pra eu saber Só pra eu saber, só pra eu saber Só pra eu saber uma coisinha Ah, ele pegou o Red, mano Ah, ele ia morrer ainda, hein É que eu não peguei o Red Se eu tivesse pegado o Red, eu matava Também tava sem ult, né? Tudo bem, vacilei Ah, calma aí, calma aí, calma aí Dá pra... Isso, nice Vou fazer... Isso aqui Se der tempo, né? A gente vai ganhar, pelo jeito Não, 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 não Que isso? 10 segundos de CC, velho Que isso, mano? Eu fiquei parado durante 30 segundos Que porra foi essa Eu fiquei uns 10 segundos sem me mexer Caralho, mano Bonecão essa porra Ele tem isso aqui Tira minha tech speed Caralho, velho Eu falei, ah, matei Eep Eep Um, agora, eu estou Deci as... Ah. Errei. Matei errado. Foda-se. Matei errado. Foda-se. Foda-se. Aí é foda. Ô, por que a Morgana tá aqui, velho? Não é pra vir aqui não, velho. Não deixa solo, cara. Se matar mais um, tá bom, velho. Boa, boa. Ah, acho que ela mata mais. Ela tem ult, ela tem ult. Caralho, que dano. Boa, boa. Fica, mata. Mano, eu não sei por que eles tão vindo bot, velho. Tipo, não é pra Morgana vir bot, mano. Não precisa vir bot, velho. Vira lá. Tchau. 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 O que é isso? Ah Mano, por favor, sai Deixa o solo aqui, velho, não fica comigo, mano Fica com a Caitlyn, cara Fica com a Caitlyn Fica com a Caitlyn Fica com a Caitlyn Fica com a Caitlyn Aí pronto, entendi o que ele faz, entendi como é que ele joga contra Acho que acabou Já que tem tudo Ai, fudeu, eu morri Caralho, 10 anos de CC, véi Quer ganhar o jogo não? Não dá, se eu tomar um CC do caçante, você toma todos, aí fudeu Acaba o jogo aí, véi 3 mil Mano, ganhou o jogo aí, ganhou, ganhou GG rapaziada Vamos ver quantos pontos vai encher Nós estamos Mano, esse Masterinho é muito chato Vamos hack a Caitlyn, ela jogou bem Ai, 14 pontos, véi Ó 14 pontos, véi Vai tomar no rabo Porra Ai, eu fudei, mano Olha aí rapaziada, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Tamo junto, forte abraço N ᵙᵖ N ᵛ字 N' ᵗ